Fala nação rubro-negro, passando aqui depois da partida entre a Jax e o Flamengo para a Florida Cup apenas para falar alguns detalhes aqui com a partir da partida e dizer que é sempre muito bom vencer seja em amistoso, campeonato, para o ímpar, aonde for, aonde o Flamengo entrar é para vencer, sempre foi uma partida emocionante galera, os dois times lá e cá né, foi uma partida boa de se assistir divertida, não foi um jogo lento, parado, como se fosse um amistoso qualquer né, mas as duas equipes queriam jogar e isso realmente deixou a partida muito boa, também acho que são as duas melhores equipes da Florida Cup, os dois times mais fracos jogaram lá na outra partida, o Entrache Frankfurt e o São Paulo, acabou que o São Paulo perdeu né, que é um bom sinal, sinal que o Flamengo pode ser campeão já no próximo jogo, ganhar o Entrache já consegue ser campeão desse torneiozinho, não é nada né, mas é sempre bom começar vencendo, óbvio, para mim o Uribe e o Diego Alves foram o destaque da partida, por razões óbvias, o Uribe fez dois gols, um por sinal foi um belíssimo gol de cobertura lá, Messi e o Diego Alves pegando várias bolas mostrando aí porque realmente deve ser o titular, fez várias defesas importantíssimas e sem contar nos pênaltis também, onde foi decisivo, ele dá sinais aí claramente que ele deve ser o titular o Cuejá também e o Léo Duarte também fizeram uma boa partida também, foram destaques aí e galera, foi a primeira partida do ano, não dá para exigir muito né, até para dizer que foi bom e até para dizer que foi ruim, também não dá para ter muita noção o time claramente cansou no final do primeiro tempo, sentiu a perna, pois é o primeiro jogo da temporada e eles não estão nem há duas semanas treinando, e no segundo tempo trocou praticamente o time todo, exceto o Diego Alves que continuou já pensando na possível disputa de pênaltis e no segundo tempo realmente o time sentiu muito desentrosamento da equipe reserva, vários jogadores diferentes, mas acabou que no fim a gente conseguiu na raça ali na correria levar para os pênaltis e conseguimos ficar aí com essa vitória nos pênaltis para o 4x3, foi suado mas foi bom, deu para matar a saudaria e ter um gostinho do Flamengo galera, quero mandar um abraço para o meu sobrinho Guilherme Yasmin e para minha namorada Luana querida, saudações rubro-negro e não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima E aí E aí E aí E aí